PANICO NO RÁDIO Microfone ligado Convidado sentado Ouve essa merda, senão nós está desempregado PANICO Um programa tão sensacional Sucesso Até o Carabeal PANICO Opa, estamos de volta aqui na Jovem Pan, sexta-feira Hoje o nosso Robert Augusto César Oliveira Fala Augusto Boa tarde aí pessoal, galera Prazer em ler na rabo, eu estou na frente dos ídolos aqui Boa, boa Você é de Santos? Santos, São Paulo Canal? Canal 1 Canal 1 Zé Menino Perto da biquinha Zé Menino Uma beleza Zé Menino é uma beleza Desenvolvimento só A praia do Zé Menino é um lugar aprazível Aquela queijadinha amara Aquele parque que tem ali A queijadinha da biquinha Aquelas senhoras desfilando na praia O Horto Florestal O Isalinden Monte Serrá Ponte Pêncil Um progresso só Aquário Clássico O Leão Marinho do Aquário O Leão Marinho do Aquário O Leão Marinho tem 350 anos Ele está mais velho que a tartaruga Ele tem 350 anos o Leão E o Leão não morre Ele está empalhado lá 10 mil anos Mas Santos é uma cidade bacana Ferrebold Sim, sim Muito bacana mesmo Tem Vila Belmiro Glorioso Santos Futebol Clube Sena O Hino do Santos Eu sou o Alvinegro da Vila Belmiro Que mora dentro do meu coração Que no que é esse? É o Hino do Santos do Pernambuco O verdadeiro Não vai, não é esse O atual A versão remix Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Eu sou o Londrina Olha o Vizinho Hino do Londrina Que ganhou ontem Londrina 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 No céu do meu Paparaná 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 Tem muita notícia boa Nossa Tem notícia que a Laura Pausini Mostrou O vestido Sem calça No jogo O último lá no Peru Olha o processo Olha o processo Mas é o jornal Laura Pausini Olha o processo O jornal da Colômbia Que divulgou O jornal da Colômbia Que divulgou O mundo globalizado O cena Mundo globalizado Cuidado Peça desculpa Canta uma música De Laura Pausini Para pedir desculpa Vivo Deixa eu lembrar Tanta música Que a gente esquece Esquece Eu não sou ver Eu não terei Caraca Tem várias Que eu esqueci São muito Variedade Tem várias Eu sei Tem várias É por amor Tem várias Vai lá cena Jornal do cena Vamos lá Tem São Paulo Bota Criciúma Amanhã Botafogo E Cruzeiro E depois tem Flamengo Já pegou Flamengo Figuei esse esporte E hoje tem Destaque na Série B Do Havaí E o Clássico De Vila Nova E Atlético de Goiás Social de hoje A social de hoje É que o pessoal Pense bem Nos gastos Porque 2015 Está quase batendo A sua porta 2015 Valeu Sena Obrigado Isso é Raiz Vinal Com muitos gols Para todos Muitos gols Parabas de otimismo Com o bebê gigante Parabas de otimismo Com o bebê gigante O famoso Dizessei Boa tarde a todos Vamos lá Estamos aí Ô gordinho Beleza Tá lá Vamos embora Eu concordo Com as pessoas Porque discordar Faz com que elas Continuem falando É isso aí Boa Couve 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 Engravida Fala Emílio Beleza Vamos aí Tranquilidade Hoje teremos a presença De Fábio Porchat E Minha Mello Dois humoristas Estão com a peça Meu passado me condena E a Minhazinho Está um show Minhazinha luxo GLS Guia Super Lembra do Guia? Guia Super Lembra do Guia? Claro Hein Boleta É o Rei Guia Isso aí é chique Ouro Tem o reloginho Azulzinho Isso Ouro Minhazinho Está um luxo E o Fábio Porchat Que é este grande humorista Exatamente 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 Você tem um bidê? Eu gostaria de comprar um apartamento com bidê Muito bem Sena Vamos lá Eu quero que hoje você faça uma charada Eita Aí sim Vamos lá Qual que é o bairro de São Paulo que o legume tem o seu cumprimento no nome do bairro? O legume tem o seu cumprimento no nome do bairro? É Nossa Agora ele paga Lá vem Lá vem Presta atenção gente Vai lá Sena O Largo da Batata Eu avisei Eu avisei Deixa eu falar sério agora Boa Pois não Eu preciso falar muito sério agora Para a filharada Que já A molecada que já comprou presente para o papai Boa Boa dica Eu já dei a dica para os meus filhos Vou comprar o meu presente Na iPlace A maior Apple Premium Reseller do Brasil Show Lá o pessoal é especializado em Apple E dá aquela super força na escolha do presente para o seu pai Aí sim E tem mais Tem promoções especiais agora Bola Vai Manda Tem iPhone iPad e Mac Você quer uma promoção? Vai Então presta atenção Eu quero Se o filho do carioca for lá e comprar para ele um MacBook Pro Ou o Air Certo? O Pro ou o Air Chique Sabe o que ele ganha? Pois não O papai ganha uma dock JBL Não Micro Wireless Não E um pacote Office Não Um dockzinho JBL E um pacote Office Então você não tem mais dúvida Seu pai vai curtir Eu não tenho nem filho eu vou comprar para mim Exatamente Seu filho vai curtir um presentão como esse Então encontra a iPlace mais perto de você No site Eu vou passar o site aqui Você que está online Lá tem todos os endereços É loja iPlace.com.br Loja iPlace.com.br Surpreenda seu pai com um presente incrível Mandou bem Você gostou? Essa você mandou bem Olha lá o carioquinha Olha lá que um pouco é Já está pesquisando Tem pouco é Tem pouco é Tem até o carro Ele tem o iCar que ele comprou O carro da Apple Está macieiro Muito bem queridos Vamos trabalhar agora Hoje está show Hoje está show Presente ilustre nesse programa Aqui está um dos maiores nomes do cenário humorístico Verdade Da atualidade Só ele quer fazer humor no mundo Bela conquistou o Brasil Gostosa Tenho o que falar Da minha Melo e Fábio Borchá Que maravilha Juntou os dois malucos Minha Zinha está impossível Quem segura ela Eles de voice Está uma delícia Isso sempre foi Nossa senhora Mas ela vem aprimorando Eu acho né Vem aprimorando Lapidando Exatamente E é bom que aqui é rádio Então dá para vocês ficarem falando Que as pessoas acreditam Ei minha Zinha Eu vejo você lá Aquelas telas gigantes Lá no Como chama lá o programa The Voice The Voice The Voice Brasil É Muito bem Eles estão com o espetáculo Aliás Muito obrigado pelo convite Meu passado me condena Aqui no shopping Frey Caneca Isso Aqui o shopping das bichas É esse mesmo É esse mesmo Eu não poderia estrear em outro lugar Frey Caneca 569 É um shopping lá que tem estacionamento É bem bacana lá o teatro E a temporada começa hoje Exatamente Ih frio na barriga hein Hoje Nove da noite Toda sexta e sábado Nove da noite E domingo às dezenove horas De que se trata? Humor bobildo Uma coisa mais para pensar É do bate carteira É do bate carteira Porque tem o filme também O que é o humor bate carteira Tem humor bate carteira Você sabe muito Claro que tem O Porchat O Porchat é um cara que Pô Você já está aí há bastante tempo Você tem experiência E você já sabe O Porchat não é besta né irmão Claro O bom é que Por falta de roupa nova Passei o ferro na velha Exatamente Me recordo É isso aí Por falta de atro ginástico Do Rio de Janeiro É isso aí Aquelas coisas Não mas é uma comédia romântica Baseada Inspirada no seriado Que teve no Multishow Meu passado me condena E no filme Que foi no passado muito sucesso Foi mesmo Deu 3 milhões e meio De espectadores E aí eu tive essa ideia De fazer a peça Porque eu e a minha agência Está super bem Dentro e fora de cena Por exemplo Que a gente tem uma namorada Cada um A gente deu muito mole nisso Então Mas esse humor Digamos assim Esse humor De cinema É um humor mais bobildo É um humor mais comercial Uma chucharia Uma coisa assim mais Não tem né As pessoas vão muito Para se divertir É leve É uma comédia A pessoa sai de lá Com dor no maxilar E vai comer uma pizza Essa é a ideia Mas também Quem nunca fala Todo mundo fala de relacionamento Querendo ou não Mas a peça A peça em si Tem uma coisinha mais pesada Ou é aquele papai e mamãe Uma coisinha tranquila Tradicional Pode levar o filho Pode levar De 12 anos pode De 12 pra cima É porque tem uns beijos Mais calientes Tem umas pegadas Nossas pochetas É porque assim A peça se passa Na noite de núpcias Naquele momento Que o casal sai Do casamento Da festa E vai pegar as malas Para viajar Para a lua de mel Então tudo acontece Nesse período Então tem tudo Para ser uma coisa caliente Porque noite de núpcias As pessoas tem muito Essa sensação De que sai do casamento Os casais transam É loucura Eu na minha noite de núpcias Não transei Isso mano Verdade Porque a gente estava exaustos Cheguei às 5 da manhã Meu avô era 9 Era o tempo de Exatamente Chegar lá Tanto é que você está casado Deu certo É a dica Separei Mas é essa A noite de núpcias Tem muito essa ideia E eles começam a discutir A relação Porque a grande ideia Do filme Do seriado É que eles se conhecem E um mês depois Eles casam É tudo meio amor A primeira vista Muito rápido Muito O que hoje em dia É essa ansiedade De se amar e se casar Só que eles não sabem nada Do passado um do outro Eles não fazem a menor ideia De quem eles são de verdade E na noite de núpcias Eles vão descobrir um pouquinho mais Agora isso já foi uma coisa planejada Para vocês dois Assim que teve o seriado Isso O filme e a peça Não Não foi nada Vai ter chaveiro Vai ter camiseta É História em quadrinho De repente você fez o seriado E falou Bom O filme ia ficar bacana Beleza Aí pô Uma peça Foi assim Foi passo a passo mesmo A gente estava fazendo o seriado Não tinha nem ido ao ar E a Marisa Leão Que é a produtora do filme E do seriado Falou assim Gente E se isso fosse um filme Nossa que bacana Aí um ano depois A gente estava estreando o filme Caramba Estreou um filme E aí Eu pensei Durante o filme até Porque a gente ficou 21 dias No navio Eu e o Fábio Já que a gente não brigou Esse é o filme do navio Depois de 21 dias Depois de 21 dias A gente não brigou Vamos dar continuidade Vamos fazer uma peça de teatro A gente ficava 3 Queria se matar Imagina em 21 no navio Meu Deus do céu Então Mas essa comédia romana É tipo o que? Porque agora está meio Meio bunda mole Esses 50 tons de cinza É uma coisa leve O bom é o ninfomaníaco É leve Azul é a cor mais quente Eu não li também Azul é a cor mais quente Aí sim Meu Deus do céu Aí sim Roqueiras doido Eu ia pintar o cabelo de azul Mas eu achei meio Puxado Puxado né Puxado pra mim Então porque tem agora Essa onda Não tem uma onda De humor um pouquinho mais Cartela de cores meu amor Mais tranquilinho Menos Não é mais tranquilo É bem família O nosso filme é super família Muita criança assistiu nosso filme Porque não tem palavrão Tem nada muito pesado Tem baixaria né É não tem muito isso Eu acho que as pessoas Até se identificam E compram a ideia do casal Eu acho que eles torcem Pra gente ficar junto Durante a peça Sabe Acho que torcem pra ficar junto Ficam tristes Quando a gente briga Sei lá Eu senti pelo menos isso Quando a gente fez uns ensaios abertos Assim né Eu sentia que as pessoas Iam junto com a história Eles torcem pra que a gente fique junto Amorzinho eu te amo Amorzinho eu te amo Amorzinho eu te amo Muito Sério Sério minha Você tá nessa Momozão cheguei a convulsão Momozão pucupuco Ah é De gregatica Oi neném Você tá nessa Você tá nessa Você tá enfeitiçada Por essa farsa Ai minha Você é véia Tem filho Você tá enfeitiçada Você é véia Ela ainda ama Ela ainda ama Você sempre cai nesse corpo Eu caio Você acredita Mas eu acho que muita mulher cai Eu amo você ingênua Tá falando assim Tá Mas volta e meia Ela fala pra mim assim Ah não porque meu namorado viajou Tá 40 dias fora Eu falei Eita 40 dias fora Ele é marinheiro Marinha mercante Não ele vai trabalhar Vai ficar 40 dias fora Mas isso não impede de eu ver eles Aos próximos final de semana Claro que vai Você não dá um perdidinho É sim uma coisa gostosa É bom Eu nunca vi perdidinho Mas o que vem de convidado dela Não assistia peça Vai falar no calçado Sai pra comer a pizza Negócio desse Bom Ai que bobagem Você vai perder toda a sua juventude Beleza Com o palhaço Que fica 40 dias fora Esse cara Se esse cara Qual é o seu signo? Se esse cara tivesse Peixe Ai Você também? Ai minha Isso mesmo Gente Tô até suando Não é peixe Tem que mandar pra guilhotina Um cara desse No mínimo cortar A mão dele A mão não Ele me espera também Quando eu tenho que viajar Quando eu tenho que trabalhar Ele me espera Ele diz que te espera Ele diz que te espera Ele fala O papo é um desgraçado Que ele fica Sabe o que ele fica fazendo? Ele fica me falando como o homem é E me contando as verdades Do universo masculino Pra ela cair na real Que cair na real Não é todo mundo que é assim Claro que não tem os padres Não Gente não é Não é todo mundo que trai Não é todo mundo que Todo mundo trai Inclusive vocês mulheres Exatamente São as que mais traem E digo mais As mais inteligentes Traem muito mais Do que as burraldas É verdade As poderosas Como você Beijinho no ombro Eu não entendi o que você falou É tudo pelo prazer Tudo pelo prazer Não gente Para Amanda Ramalho Você que é uma psiana romântica Romântica Acredito no amor O amor romântico Vai assistir meu passado Me comendo E o texto de Tati Bernardes Que ela é uma grande romântica Ela é uma escritora Dos livrinhos de amor É Eu vejo Todos e o seu programa E devo dizer Eu adoro De verdade Do fundo do meu coração Não é muito maluco Ontem eu assisti Eu assisti todas as noites Eu assisti dormir de verdade Eu gosto muito Tudo pela audiência É Ontem foi o Tom Cavalcante E Daí as vezes Passam umas maratonas Eu vejo tudo É assim A ideia desse programa Conta pra mim Do fundo do seu coração Era pra ser uma grande ironia Uma homenagem Um pouco dos dois Mas eu não vejo nada de irônico Eu acho totalmente homenagem É Mas é É isso Mas é irônico Pra quem você tira o chapéu A gente faz Pra quem você frita o pastel E tem uma gostosa Seminua Com os pastéis O Carioca foi lá Sabe o que eu tô falando Eu não consegui Olhei pra outro pastel É Outro pastel Mas é também Uma grande homenagem Eu sou muito fã Eu sempre assisti Criança Adolescente Eu sempre assisti Muitos programas de auditório Porque programas de auditório É muito Sei lá Talvez por uma geração de humor Assim um pouco mais elitista Acho de Uma arte menor Assim Uma coisa retrógrada O Faustão no Perdidos na Noite Eu não cheguei a assistir Eu vejo hoje Eu vejo reprins Mas era super incrível Ele mostrava O que ele faz hoje Ele fazia há 30 anos E era incrível Então tudo que a gente faz ali É muito uma homenagem Sim Nosso último programa Vai ter um show de calores Com Décio Pitinini Amara Maravilha E o Sérgio Malandro Eles vão julgar imitadores Do Silvio Santos Então a gente vai ficar O tempo todo A gente tenta brincar com isso Assim E claro Sou eu e a Tata Werneck São dois malucos Aliás eu amo a Tata Ela é incrível A Tata tá muito mascarada Tata 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 Depois da novela Tata Tata E agora ela vai ter uma novela Com o nome dela Tipo Maria do Bairro Ela vai ser a principal da principal Mas ela merece Ela é muito talentosa Tata Werneck Mas é perigoso É Ela tá Ela vinha aqui Ela vinha aqui Aquela banda podre dela As musiquinhas de gospel Lembra das musiquinhas de gospel A banda arredondena Tinha Depois da nova Capa da nova Nunca mais Já veio o Rolling Stones Mas ela não veio Eu vou falar A segunda temporada Do nosso programa Vou falar pra Tata Boa Boa Aliás na segunda temporada Eu queria vocês lá Vamos lá Vamos fazer bola Amanda Vamos fazer isso Vamos embora Vamos embora Eu vou junto com a Mandinha É lá no Rio A única coisa é A Barra A Barra Exatamente Então não é no Rio O Carioca foi Eu fui lá O Ceará foi Foi também Foi muito bacana Eu percebi que o programa Era muito louco O episódio do John Kleber O Carioca e o Ceará Acharam maluco Se o Pânico tá achando Nosso programa maluco É porque nosso programa É uma loucura Eu fiquei completamente Zureta né Fiquei O John Kleber Você viu do John Kleber O John Kleber A gente fez uma homenagem A pessoa mais estuda pela audiência Do planeta É o John Kleber Ele inventou o teste de fidelidade Então a gente fez uma grande homenagem Ele começou apresentando o programa E ele ensinou pra gente Como fazer tudo pela audiência Foi muito bom E o John Kleber Acho que até vai hoje assistir a peça Fiquei amigo do John Kleber Brincadeira Se ele for Não vou conseguir fazer Mas o John é um cara Muito gente boa Muito gente boa Ele manja de TV Muito Muito claro Ele trabalhou já na África Em Portugal Ele fala isso aí Eu já trabalhei na África Em Portugal Nunca vi uma coisa Moçambique Moçambique cara Muito bem Bom Hoje estreia Meu passado me condena A peça aqui do Porchat E da Minha Melo Perguntas Eu tenho questão também Pois não Vai primeiro os baitola Eu queria saber Eu queria saber dos dois Por que que o passado Incomoda tanto O casal Por exemplo eu Meu namorado perguntou Quantas pessoas você ficou Antes de me conhecer Perdeu a pergunta Ficou Fala você primeiro Perdeu a conta Aí ele falou assim Quatro Aí eu quatro Aí ele quatro Aí você Aí eu Eu acho que uns duzentos Acabou o namoro Já ali Claro que acabou Ficou chateado Não pera Mas ficou ou transou Não Não importa Ih rapaz Tem detalhe Tem detalhe Fica lógico Porque Não eu acho que não tem que perguntar Nunca pergunte aquilo que você não quer saber a resposta No fundo é isso Aí você mandou bem É isso Não precisa saber Depois você escuta o que não quer irmão É E fica bravo ainda né E ainda fica bravo Exatamente Pra que remoer o passado Não tem que Passou Tem que saber só se um ano passado Só um mais ou menos Ah namorei uns três É Ah já perdi a vigil Tá ótimo Obrigado Passou o ponto Exatamente Na peça até eu descubro isso Eu falo pra minha Ah minha Eu já tive umas 15 mulheres E você Ela Não vamos falar sobre outro assunto Essa coisa é melhor Pera é mais de cinco ou menos de cinco Ela fala entre cinco e trinta e nove Aí te quebra né Porque você quebra Tem aquela história né Que passado É que nem cozinha de restaurante Se você conhecer Se você conhecer Você não come Exatamente É verdade É isso É isso Você vê que a Miá Até conhecendo o passado A Miá também é um passado A gente sabe de uns podres Sombrio A gente sabe de uns podres A pessoa que fez peça com o Paulinho Serra e Eduardo Estelis A gente sabe de uns podres da Miá Já fez muita suruba Pra gente abrir a boca aqui A gente acaba com a Miá Lá naquele bar lá Que vendia os No Pueblo No Pueblo Gente não tem o podre Tá bom Sexo, regada, tequila e taco Nossa senhora Muita tequila E batatinha com cheddar É Tempo bom em Miá Tempo bom Esse é que é o tempo bom da vida Esse é verdade Esse é que é o tempo bom da vida Eu lembro Eu tava conversando outro dia Com a Calabresa até A gente fazia stand up No Mal Vipa Trinta pessoa A gente se divertia Fazia bêbada Alega Hoje em dia eu não vejo mais ninguém Tá todo mundo fazendo milhões de coisas Você não encontra mais pessoas Você não bebe mais com essa gente É um saco isso, né Era tão legal de verdade Antes Mas é assim A vida é assim É, mas agora a gente consegue pagar O que a gente consome Pelo menos você tá milionário A Miá tá trilhardária Isso é o preço que você paga É verdade Não é isso? Nós temos agora Bruno Asteta Gente Sim Ó prazer O Bruno Asteta Oi Bruno Pela audiência Você sabe O Bruno Asteta Aqui tá pior que Curva de Rio Vai juntando Ele é o maior colunista social de Aracaju E ele tinha um programa nos moldes De Amaury Júnior E Otávio Mesquita lá Sei Bem bafônico, viu? Bem bafônico Primeiro, eu queria parabenizar vocês Pelo mais de 3 milhões de espectadores Que eu fui um deles Ah, muito obrigado Meu passado não me condena Meu passado me condena Te condena Me condena não O meu não Posso imaginar Ai Jesus Isso, medo Em Aracaju Eu posso ajudar É muito bafônico Eu não tenho fome Ai gente, é demais Eu tive Aracaju agora Inclusive Eu sei quando é Milena Eu fui sabendo Quatro que eu ia Eu sei de tudo Vamos lá Os babados Então, eu queria saber de vocês Que é assim Homem com homem Mulher com mulher Seja Maria Seja José Cada um ama como quer Ih rapaz Fez um trocadil Nossa Além de tudo Ele é a pessoa Comuna CJ Eu gostei Homem com homem Mulher com mulher Seja Maria Seja José Cada um ama como quer Maria 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 A língua chega em bola É porque assim Amanda falou que eu vim Com perguntas bobas Ai eu preferi agora melhorar Né Tem que Agora ser melhor Agora Tem que ser bafônico Né Fábio É verdade Tem que ser bafônico Eu acho que Cada um ama como quer Sim Todo mundo tem que se pegar Tem que ser livre Pra pegar quem quiser Pra amar quem quiser É porque Até porque Poxa Uma época surgiu um papo De que tu era Lembra disso? Que eu levava Como é que foi essa história? Você não é? Pois é Você não é Sabe o que é? Eu vou explicar É inveja Gente O Fábio Borchardt é o cara dinâmico Não existe outra palavra Pra dizer Se você tivesse você no Orkut Eu colocaria no meu depoimento Dinâmico Porque você é dinâmico Entendeu? Então se tem um cara aí Ele vai Entendeu? Pra já tirar da frente Os dinâmicos são gays É isso? A priori sim A priori sim Depois pode ser que não Entendi Quem sabe talvez Extrovertido você Estrovertido Mas como é que surgiu a história? É interessante como surgiu a história Na verdade sempre surge essa história Porque saiu notinha Saiu um caso Mas dizendo que um comediante Eu li Mas sabe o que eu acho mais curioso? Eu acho que se eu fosse gay Eu assumiria tranquilamente Eu não Eu vou dar no Vietnã Ninguém conhece ele lá? Eu acho No Vietnã Vou lá Eu bora Nós temos um paciente Ninguém sabe Maidamo Ninguém conhece nós lá Chega largo aqui no Brasil Não sei se estava Estava com a família Eu estava no Camboja Estava no Camboja Lá é gostoso demais Não assume não Nós te levamos na próxima viagem Você vai fazer Camboja Vietnã Nós vamos fazer um passeio gostoso Mas outro dia Outro dia eu soube De que eu tinha um caso Com um cara de Vitória É mesmo E que eu sempre ia Todo final de semana Para a Vitória Mas eu estou em cartaz Há oito anos Todo final de semana Agora que eu vou para a Vitória Mas ele era boi magia? Não sei quem era ele Eu sei que eu tinha esse caso Com um cara de Vitória Conhecido Todo mundo em Vitória já sabia Eu não vou a Vitória há seis anos Mas eu tenho um caso em Vitória Beleza Então é muito curioso isso Mas isso eu sei que é inveja, gente Desculpa Beijo no ombro para essa gente Não, mas não é Porque é inveja O Fábio acabou ganhando Um destaque imenso Fica todo mundo querendo achar Alguma coisa e falar Porque não tem o que falar mal dele, gente Recalque Ele é muito legal Olha a gente boa Parabéns Está querendo Está querendo Hoje tem Hoje vai Hoje vai Recalque Eu vou tocar uma musiquinha Depois da peça O papo está muito bom Mas agora eu vou passar o serviço aqui para vocês Estreia hoje Provavelmente está sold out Esse final de semana está Está sold out Semana que vem já está valendo Final de semana você já não tem mais ingresso Mas liga lá Eu vou passar o telefone aqui 347222229 347222229 Vai fazer muito sucesso essa temporada É meu passado me condena Me condena no elenco O Porchat e a minha Mello É aqui no Frey Caneca Sexta, sábado, às nove Domingo, às sete Tem o site também Que é www.meupassado.com Daqui a pouquinho a gente volta aqui É a peromba do campo É a joção na mão É a cagulha beira É a idade de campo Arrancando o feijão É o gato cagando É a cagulha beira É a festa da cunheira É a lua no céu É a manjubá na mão É a manjubá no pé É a manjubinha Você gosta, né? A manjubinha frita é bom É a garagula no campo É a garagula É a garagula É a rampa na madeira É a garagula É a dança Água de maçã É o feixe é no verão No mesa de vida É o meu coração Vai dizendo que não Vai dizendo que sim Arranquei o feijão Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje presenças ilustres Estreando espetáculo em São Paulo Já com casa lotada Fábio Porchat Minha Mello aqui E o meu passado me condena Você provavelmente já assistiu o filme Ou viu a série Agora no teatro No shopping Frey Caneca Rua Frey Caneca 569 O telefone pra você reservar Pra semana que vem É o 34722229 34722229 Aí você me fala Ah o Porchat também Tá fazendo no Multishow O programa lá Com a Werneck E também Além dessa peça Ele está com o solo dele A ganância O bicho Tá brincadeira E ele faz o seguinte No mesmo teatro Frey Caneca Ele faz Às sextas E sábados Às 11 Ou seja Ele termina uma Já faz a outra E domingo Às 20 e uma hora Exatamente Fora do normal Meu show de stand-up Eu fiz aqui O ano passado Seis meses Lotou todos os dias E no último mês Eu fiz três sessões Às 7 Às 9 Às 11 E como ele está muito E como ele está sossegado Daqui a pouco Ele vai abrir uma empresa aérea também Porque ele não está fazendo nada No tempo livre Exatamente Pois não Teve uma época Que o Fábio Porchat Estava totalmente super exposto Ele fazia comercial de tudo Ninguém aguentava mais a cara dele Eu lembro assim Quando você surgiu Não quando você surgiu Quando surgiu o Porto dos Fundos As minhas amigas começaram a se apaixonar por você Opa Achavam você bonitinho Ai, mas ele é tão legal Que fofinho Que fofinho Achavam lindo E elas abandonaram isso? É, daí depois Você começou a fazer comercial Chato, chato, chato Pô, mas eu comecei a ganhar dinheiro Aí que elas tinham que se apaixonar mais É, daí todo mundo É, mas a vida é assim A gente não Não são mulheres A gente O mundo Sabe uma coisa, Fábio O mundo tem a síndrome do underground Sei, é verdade E quando o Fábio Porchat Era só nós Sei Das meninas A gente amava Depois a gente falou Sai daqui, Fábio Porchat Vá para o mundo Eu entendo isso A gente não precisa de você Daí agora você tá Com uma imagem Tipo, consolidada Você sente falta De se olhar Em todos os lugares Assim Ele deve ser muito constrangedor Eu nunca tive um outdoor Da minha pessoa Mas eu acho que se eu me visse No outdoor Eu ficaria triste Nada Você saiu no ban É verdade Eu gostava É verdade A pergunta foi por água baixa É verdade Eu tava no metrô Santa Cruz É verdade É da hora Mas tem uma coisa Que falam da super exposição Que eu acho curioso Porque assim Ah, mas você tá no cinema Você tá na TV Você tá no teatro Você tá na internet Tá em todo lugar Mas ninguém vê tudo Ninguém assiste A pessoa que vê tudo Me vê em todos os lugares É o cara que é muito fã E esse cara, inclusive Acha que é pouco Queria mais As pessoas O cara que assiste O programa de TV Ele não foi ao cinema Ver aquele filme Ele não entrou na internet Pra ver Então assim As pessoas veem Claro que tá em muito lugar Mas elas não veem loucamente Quem vê muito é assim A gente da mídia Que tá vendo Que vai falar sobre isso O jornalista Que fala sobre isso Mas o público mesmo Vê e acha Que isso é sinal de sucesso Que até é Mas não acha que é assim Ai, que saco Porque ele não vê tudo Tudo, 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 tudo Entendeu? Então no fundo E enquanto a super exposição For de trabalho Pra mim tá ótimo O problema é quando foi assim Visto num motel Trocando socos Você namorou a Anitta Não namorei Não namorei a Anitta Só Deus pega Só foi coisa rápida Porchat, posso falar Pra você com propriedade Que nós aqui fazemos sucesso Há muitos anos É verdade Então nós aprendemos A lidar com o sucesso E o nosso sucesso Não é um sucesso Apenas no Brasil O nosso sucesso É mundial É como É um padrão assim Michael Jackson Rihanna Beatles O nosso sucesso É um sucesso É um sucesso Que já passa Décadas As pessoas ficam clamando Cala sua boca Fica quietinha Fica quietinha Que é um cara novo Fica quietinha Tá começando Pode até parecer Muito arrogante Da minha parte Mas eu explicarei pra você Em determinados países Eu não vou dizer aqui quais Mas o Brasil está incluído Há uma parcela Da população Que acha que ela Que dá o sucesso A você Isso é muito errado Então é o seguinte Tipo a Amanda Amanda ela fala o seguinte Não eu determino o sucesso Ah esse aqui chega Já fez o sucesso Não quero mais que você faça o sucesso E aí que está o erro Dessa pessoa Porque se você continuar trabalhando Você vai continuar Acertando Acertando Ou errando Ou acertando Ou errando Não existe isso Claro Isso é coisa da Amandinha E da cabecinha dela É É cristanzinha Um santo quanto confusa É cristanzinha Porque não pode chegar ao sucesso Claro eu gosto dele Ah você já tem muito Você já tem muito Você está em com os comerciais Você tem muito Para Para gente Já deu Já deu Vai dormir E se chamarem ela Para fazer 19 comerciais Ela vai Ganhando dinheiro Então esse é que é o negócio Mas tem muito isso O público sente muito Que Ele fala isso Ninguém mandou ser famoso Quando vai tirar uma foto Fala uma coisa assim Ninguém mandou você ser famoso Ninguém Você é meio culpado De ser famoso Exatamente Você tem culpa De ter feito sucesso Exatamente É curioso isso O público ama e odeia Que meio que ao mesmo tempo Em alguns lugares Em alguns lugares Nós que fazemos sucesso mundial No Vietnã vocês arrasam Arrasando Não Vietnã É passeio A Vietnã a gente vai ser boiola Evita ser fotografado Agora em Vegas a gente arrebenta Pois é Quando a gente vai para Vegas Que nós vamos fazer Don't touch my eggs Que é a nossa peça stand up Nos Estados Unidos Eles sempre Estão sempre levantando Mas é verdade A cultura lá é diferente A cultura lá é diferente Por quê? Porque ele fala Esse cara é bom Esse cara tem que ser Ele merece Ele merece Aqui no Brasil já é diferente Ah Já apareceu ali Tá roubando é Mas tem isso mesmo Nos Estados Unidos Ele acha legal Você ter feito sucesso Ele fala Esse cara trabalhou Conseguiu Chegou lá Exemplo O dia que você chegar lá O dia que você fizer Don't touch my eggs No MGM No MGM Nós fazemos a temporada Eu não acredito Eu não acredito Não toque no meu ovo É isso aí Ele não acredita Deixa ele Ele faz a peça aqui No teatrinho pequenininho Nós vamos lá para Las Vegas Fazer o quê? Agora Las Vegas é maravilhoso O nosso teatro em Las Vegas Don't touch my eggs É o mesmo que faz o UFC É Sabe o UFC? É lá no MGM Ele que é verdinho Sabe? Quando não tem Quando tá ocupado pela Celine Dion Tem o Mandalay Bay também Ah que é isso Ai eu adoro Celine Dion é diva Muito bem Eu tenho questão milhaço Pois não Eu queria saber Damiá A gente Pelo menos eu tive a feliz Coincidência de conhecer Quando você fazia os necessários Sim Lá foi o teu grande começo Você já tinha feito coisa antes Como é que foi isso? Na verdade De lá eu lembro que você se arrebentava A gente conheceu um monte de gente bacana inclusive Foi Foi uma fase muito importante da minha vida Porque eu saí do teatro Eu fiz Sela Helena aqui em São Paulo Que é uma escola de teatro E aí eu Quando eu tava me formando O Paulinho Serra Me convidou pra participar Dos necessários Vou fazer lá a parada minha Paulinho ia sair porra O Paulinho que te convidou Não O Paulinho que me convidou E aí Mas você não conhecia ninguém Não conhecia ninguém Só conheci o Paulinho E aí eles tinham um show de humor no Rio E iam começar a fazer em São Paulo E olha que engraçado Ele me convidou Porque a gente era amigo e tal E ele ficou muito grato Porque eu conheci o Dani Que trabalha aqui com vocês É, já pegou Nossa Gente Ele vai ser papai Ele fala que pegou Ele é safado Mas ele já me pediu desculpa Se você quiser eu mostro por escrito Ele falou Eu falei que eu te peguei Mas eu não peguei Desculpa Olha aí Revelações Não, a gente era novinho gente Mas não pegou E não teria problema nenhum em falar gente Eu acho ele o máximo Mas não rolou Não rolou Eu acho ele o máximo E aí eu conheci o Dani E eu falei do Paulinho pra ele Eu falei Pô, leva o Paulinho na rádio Porque eu acho ele super engraçado E tal E ele veio pra cá A primeira vez que ele veio Foi por esse meu intermédio Então ele ficou muito grato E aí quando ele veio Ele vai parar de mim Foi isso mesmo E aí quando ele me convidou Pra fazer os necessários Eu conheci Aí que eu conheci todo mundo E eu fiquei apavorada Porque eu tinha acabado De sair da escola de teatro Imagina Eu não tinha nenhum número pronto E eu dei de cara com o Edu Com o Marcelo Marrom Com o Rodrigo Cabela Maíra Schacken Que cantava muito Era super engraçada Ela tá fazendo uma peça super legal Elisa Regina Ela faz umas participações No Caldeirão do Hulk Que eu já vi Que era incrível E você chegou se borrando Desesperada Eu não conseguia fazer Porque eles eram tão engraçados Que eu falava Gente E eu não conseguia falar Nada que eu fizer Aqui vai ser tão bom Que nem eles E aí aos poucos Eu ainda fiz um quadro péssimo Super sem graça Porque a Sabrina Fez uma participação Ela abriu o quadro pra mim Mas o quadro era muito sem graça Eu fiquei sei lá Mas você tinha aquela pessoa de maconheira Então aí eu comecei a fazer isso Eu comecei a fazer tipo Eu pegava um apanhado da semana E fazia umas piadas em cima disso E aí eu comecei a ver Que essa coisa de lesada De maconheira Funcionava muito Aí o Paulinho falou pra mim Pô investe nisso Que vai ficar divertido Acho que vai funcionar Ficamos ali Ficamos ali Ficamos ali Aí você foi pro Mion Aí o Mion me convidou Pra ir pro Legendários E aí eu comecei lá com a Tina Você fez aquela de óculos Exatamente Que era um pouco baseado No que eu fazia Porque ela era lesada Ela era meio Você acha bonito fazer coisa pra maconha Você acha bonito Coisa chique Vai pro Uruguai Vai pro Uruguai É um apanheiro Que exemplo para a sociedade Amanda Ramalho Mas olha Eu sou muito grata A todo mundo dos Necesários Eles me ensinaram muito E me deram muitas oportunidades Porque lá era um bar mexicano Era um bar pequeno Era um restaurante E de repente ganhou uma visibilidade Que vocês iam lá toda semana Era absurda Era impressionante O Jô Fui lá ver É uma pena que não tem mais Que aquilo lá era muito bom É verdade Era muito bom Eu até vi uma pergunta aqui no Twitter Se eu sou amiga deles Eu sou super amiga deles até hoje Mais ou menos Sou sim Adoro Agora você é da Globo O cara da Globo não se mistura Não se mistura Vê a Tata Werneck O Porchat não quis o contrato Então ainda está Porchat foi inteligente Porchat foi inteligente Fábio Porchat disse não à Rede Globo Ele realmente recebeu Vê se o cara é fraco Esse aqui tem culhão Você sabe quantas pessoas Quantas pessoas eu conheço Que falaram não à Rede Globo Eu não conheço ninguém Três Quem? Quatro Celso Vai Quatro 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 Fábio Porchat Rodrigo Rodrigo Santoro Wagner Wagner Vaguinho Vaguinho Moura Vaguinho Moura E Celton Celton Mero Ai Fábio Você está nesse lugar Caral Tá fraco não hein Fabião É achei fraco Agora Dá pra fazer mais três peças agora Manda bala Mas você não fez por que? Você quer ficar Não porque eu Como eu não briguei com a Globo Imagina Eu só não quis ter um contrato Eu falei que não Quando tiver qualquer coisa lá Qualquer projeto Eu vou lá e faço Ótimo É porque se você está Preso a uma emissora Você só pode fazer aquilo Se você não está preso a aquela emissora Você pode fazer tudo Inclusive aquilo Então na verdade A minha cabeça foi de Eu quero fazer mais coisas Quero poder fazer meu programa Quero poder fazer um programa O que eu quiser A hora que eu quiser Quero que o Porta dos Fundos Cresça muito Está bem arrogante hein Porto Não está fraco não Não está fraco não E o Porta dos Fundos Cresceu muito Muito rapidamente A gente vai fazer dois anos agora Dia 6 de agosto E tem um bilhão de visualizações A gente vai começar a lançar séries Agora a gente lançou o viral A gente vai lançar uma outra Agora em outubro Que eu escrevi também A gente vai lançar série pra Fox Vai fazer um filme Então também eu quero me dedicar A minha empresa A minha emissora Que é o Porta dos Fundos Entendi Entendi E isso ia Ia atrapalhar Ia te impossibilitar É um tempo Que eu dedico a outra coisa Você acha que a Globo É muito leonina nisso A minha que está aqui Pode falar você Que tem contrato Não olha Eu não tenho contrato com a Globo Eu tenho meu contrato É com o Multishow Na Globo Eu até hoje fiz Por obras fechadas Porque eu estou seguindo Os passos do Pochá Né gente Eu não vou me comprometer Com a Globo agora Mas eu acho a Globo Tão igual As outras emissoras abertas Claro que elas querem Isso eu estou falando No bom sentido E no mau sentido Ela quer exclusividade Claro Ela incentiva um talento Ela vai lá Busca Apoia Ela quer que esse cara Fique ali Não quer que ele vá fazer Uma outra coisa na Record Outra coisa na Band Então tem certa razão Nesse sentido Mas eu é que não queria Estar mesmo preso Eu queria estar livre Para poder fazer o que eu quiser Muito bem Muito bem Perguntas Ou eu posso tocar uma musiquinha Ah eu tinha uma pergunta Para mear Jesus Lá vai Lá vem o Gazelio Eu adoro você Você é uma super fofa Falando The Voice Você percebeu que ele anda Com um tubo de Gazelio Ligado direto Me chupa a Gazelio Além de chupar outras coisas Menino Passada Você trocou a Record Pela Globo Então eu quero saber De você Quem é o mais chato Mion ou Thiago Leiter Olha só Não posso falar Nenhum dos dois Aliás eu adoro os dois Vou te falar Eu aprendi muito com o Mion Quando eu fiz o programa com ele Ele me ensinou muita coisa de televisão E eu admiro muito ele Eu acho ele um cara Que ele conseguiu conquistar O espaço dele na TV aberta Que não é fácil Ele conseguiu fazer a estátua grega? Não, não Não, eu admiro muito ele E o Thiago Ele faz parte do Tim Treta Exato Foi um cara muito legal Generoso Me abriu um espaço Que eu nunca vi antes Na televisão aberta Porque ele me deu Abertura Ele me deu liberdade total Para eu criar um quadro Na televisão Só o Thiago que é chato mesmo Não, não O Thiago é muito gente boa Inclusive eu dividi A Camarim com o Thiago Aí sim Uns 40 dias Uns 40 dias É assim que você vai descobrindo É isso aí Você vai descobrindo Camarim fumando maconha É isso aí O Thiago estava no Camarim Fumando maconha E dando para o Thiago Lávio Olha o escândalo Olha o que não aconteceu E você quer saber Por que eu saí da Globo É isso aí Gente, nós vamos tocar uma música Não quero explicar, gente Hoje presença ilustre Aqui para você Que está acompanhando também No UOL Estamos aqui no UOL também Daqui a pouco Eu vou fazer as perguntas Ao vivo aqui Transmissão da TV UOL Fábio Porchat Minha Mello Eles estão aqui hoje E a gente também Está convidando você Para ver Meu Passado Me Condena Que é o novo espetáculo Onde eles estão Se assistiu o filme Meu Passado Me Condena Teve a série de TV E agora no teatro Aqui no Frei Caneca Rua Frei Caneca 569 No sétimo andar Para você ligar e reservar 3472-2229 É isso aí 3472-2229 Horário Sexta, sábado, às nove Domingo, às sete Certo Quer perguntar a bola? Temos várias aqui Se quiser Se alguém tem antes Alguma coisa Fica à vontade Fica à vontade Não, tem essa coisa Que a gente estava Conversando aqui Nos bastidores Você tinha um sonho De conhecer o Silvio Santos E você realizou E se existe algum Se existe algum Outro sonho De você conhecer Eu realizei um sonho Agora que eu fui assistir O Monty Python Ao vivo Foi em Londres E foi assim Espetacular Você foi pra Londres? Eu fui Mas quem que é Monty Python? É um grupo É cantor ou é ator? É cantor ou é ator? Mas eu fiquei Foi a primeira vez Acho que foram essas duas vezes Assim Com o Silvio Santos E com o Monty Python Eu fiquei nervoso E eu fui na coletiva De imprensa Com o Monty Python Então eu fiz pergunta E eu tinha pensado Em milhões de perguntas Pensado de jeito bacana Chegou na hora Chegou na hora Eu tipo Hi, I'm Fabio I'm sorry Oh my God Eu não estava que nem Eu parecia uma menina De 12 anos Vendo Fiuk pelado Sabe? E eu fiquei nervoso Eu gaguejei Depois eu apertei a mão De um por um Assim Eu falei Meu Deus do céu Eu estou falando com o Monty Python Então foi um sonho Que eu acabei realizando Que eu nem achei Que fosse realizar Mas eles estão também Só o pó da curriola Tão velho Só o carro E eles falaram Que estão fazendo isso Só para ganhar dinheiro Sim, claro A gente quer ganhar dinheiro Eles tomaram um processo De um cara De um produtor Que era o produtor do filme deles Depois que eles foram Fazer um musical na Broadway Eles não deram os royalties Para o cara Beleza E o cara cobrou os royalties De 20 anos de peça Então eles perderam a grana Em libra lá Não sei quanto Então eles se desmonetizaram E o John Cleese separou E falou que a mulher dele Ficou com metade do dinheiro dele Ele paga uma fortuna Então eles chegaram Na conclusão Que eles precisavam Ganhar um dinheiro Eles fizeram 10 shows Para 16 mil pessoas Cada show E mais vender o DVD Que eles vão lançar E mais passar na TV Então eles ganharam Uma baita de uma grana Cada um deve ter levado Uns 2 milhão De libras De libras De libras Vale 4 por 1 real Mas foi emocionante Foi emocionante conhecer Um monte de Python Acho que aqui no Brasil Eu queria muito No programa do Raul Gil Era muito Esse também Esse eu queria muito Tirar o chapéu E o Poxa Você tira o chapéu Você tira o chapéu Fábio Poxa E é legal Eu gosto de ler o chapéu Para impunidade Tem uma boa Tem uma outra boa também Tempo para Fábio Poxa O Raul perguntou Você não aceitou Eu adorava Eu queria muito ir Então eu estou tentando Realizar sonhos Como vocês são rasteiros E no arquivo Confidencial Só foi O cara quer conhecer O Raul Gil Eu não queria ir No Praquem Vocês Tira o chapéu Eu também queria muito ir O chapéu com preconceito Eu queria tirar Muita coisa para dizer Para fotossíntese Sônia Abrão Sônia Abrão Sônia Abrão Mas Sônia Abrão Não recebe convidado lá Recebe 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 cada Você pode ter o tema Da semana Isso eu já comecei a querer Eu quero ir no pânio Eu quero ir no pânio Vai ovelha Muito bem Amanda Ramalho Vai Amanda Fazer uma comida Com Palmeirinha Isso Palmeirinha é legal Você já teve Arquivo confidencial Algum de vocês Não Não E é muito gostoso Tá aí uma coisa Arquivo confidencial Só vai o Tony Ramos Luciano Huck Não Mas depois que vai Todo mundo Vai ter que ir vocês Quando sobrar A rapa do tacho Quantos arquivos confidencial Já teve o Tarsis Jumeira O Lima Duarte 27 Não tem mais surpresa E você Miá Qual é o seu sonho Eu tenho certeza Que você não quer No programa do Raul O meu sonho A Miá não Eu quero ir no Ratinho Também Eu quero ir no Ratinho A Miá não Pelo amor Meu sonho é que a peça Hoje seja um sucesso Que as pessoas gostem Esse é o meu sonho Trouxe o assunto De volta Gostei Meu sonho é mais mundano Mesmo É verdade Porque hoje estreia E eu tô com aquela ansiedade Se as pessoas vão gostar Sabe Eu realmente As pessoas Eu me importo muito O que as pessoas vão achar Gente Sério Você tem essa preocupação Você liga Claro Toda vez que eu vou estrear Alguma coisa Ou um programa Você precisa do aplauso Do público Claro Eu preciso Se o público não te aplaudir Olha Se eu estiver muito segura Do que eu fiz E achar incrível Se não aplaudirem Tudo bem Mas agora peça de teatro Você vai fazer Sei lá A gente vai ficar encatado Dois anos Um ano e meio Se não gostarem Gente Ferrou Mas assim Eu tenho certeza Que vão gostar A gente fez ontem Uma apresentação Uma pré estreia Para os lojistas Lá do shopping E a gente até no final Estava conversando com a Neide Viana Que é diretora Da nossa peça maravilhosa Que a reação foi muito positiva A gente inclusive Perdia piada O público estava rindo E a gente não dava o tempo De dar risada A gente perdia piada De tanto que o público ria Então foi muito legal ver Como é popular o espetáculo É Eu acho que todo mundo Se divertiu muito Aliás uma curiosidade Que a Inês Viana Que é a nossa diretora Ela fez o filme E a série com a gente Atuando Ela é a Suzana Aquela que faz todas as As trapaças A que é Meio mau caráter Na série Ela agora é a nossa diretora Porque ela é uma atriz Incrível de teatro Diretora Só vocês dois Só nós dois Só vocês dois O tempo todo Uma hora Sobra mais né Lógico Lógico Isso é bom Eu tentei fazer sem a miar Mas não dava Porque ele tem outro Já também né Fábio Outro O Fora do Normal Que é o meu stand up E aí só só eu Exatamente Foi esse que eu fui lá Para Caju Fiz em Portugal Agora o show Foi muito legal lá em Portugal Estava falando de internacional Fiz um show lá Numa arena de touro Para 6 mil pessoas Foi inacreditável Portugal ama o Porto dos Fundos Então foi uma sensação muito legal Você está assim fora do seu país Fazendo show E todos os portugueses ali Afim de estar risado Foi muito legal O dia que você fizer na AMG Esse Calma Portugal É O que é Portugal Perto de Vegas Mini bacalhau Fiz um show lá Tinha 3 touro na arena Tá beleza Portugal nem Europa é 3 touro Norte da África Não é O cara fez show para 3 touro Foi bacana Legal Emenda de Gibraltar Senna Você que é um humorista incompreendido Ai 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 Isso é um mistério da humanidade Deixa ele fazer um pedacinho do stand up dele Só para os caras ver Vai lá O senhor é muito carinhoso Eu gosto Dá o tema Você pode dar até o tema Dá o tema Qualquer tema Vai Relacionamento Stand up Presta atenção É o seguinte Estava numa fila do cartório O juiz falou Tem que assinar aqui o documento Para você oficializar a união Mas desculpe Senhor Excelentíssimo juiz Dá para cancelar Para 15 dias Porque os padrinhos Falaram que só vão chegar De ônibus A 15 dias Mas não dá Já tem Calma Calma Você perde tudo Como é que é o final? Cadê? Você perde tudo Se você demorar 40 dias Eu não recebo mais Entendeu? Entendeu? É genial Não consegui Eu me esforcei muito Para entender Porque eu achei ele muito fofo Mas eu não consegui Senna, uma pergunta Senna Meu Deus do céu E o Sam Alves Uma pergunta Não, não Vai Uma pergunta Muito picante É, para miar Para miar Vai Você está preparado Se vai entrar Nas 100 mais bonitas do ano? Olha Você está fazendo campanha É a mais picante Tem que levar Para a porta dos fundos Senna, você ainda é virgem? Eu não falo minhas histórias Pessoais Do lado sexual Porque não quero deixar No lado desanimado Do lado sexual Amanda A miar Entraria facilmente Na lista das 100 mais sexo No mundo Juro por Deus Inclusive tem muita gente Perguntando no Twitter Se você já foi convidada Para alguma revista Alguma coisa Já foi não? Então, a peça A mulher tem uma coisa A mulher quer ser gostosa Ela quer ser linda Ela quer ser maravilhosa Aí quando ela é Ela não quer mais ser Ela quer se cobrir Ela não quer falar Vai morar na Palestina É, exatamente A pessoa é assim Não quer aparecer de biquíni Porque, ai não, porque não sei Eu tô gordo Ah, parece palhaçada Exatamente Vai dar, que é isso Vai dar Muito bem O Gleitson aqui Pergunta para vocês Se vocês consomem comédia No formato de desenho Tipo Simpsons Family Guy Muito Family Guy South Park Quadrinhos também Eu amo quadrinhos Esses dias eu fui com o Fábio Na livraria Ele comprou um Que que era Muito legal Retalhos Não, mas o que você comprou Ah, comprando um islandês Que faz uma É, um cara muito interessante Muito legal Não, é muito legal Eu amo quadrinhos Mas eu adoro o desenho animado O South Park é muito Genial Quando alguém fala assim Ah, o Porta dos Fundos passou o limite Eu falo Amor, você já viu o South Park? Não, é Não tem O South Park O demônio come O Saddam Hussein Ele engravida da Oprah Winfrey E ela vomita o Bush Então assim É um negócio de maluco Não é Então é muito Esses desenhos animais É muito legal Ah, esse é frito do pastel É frito do pastel E agora o Porta dos Fundos Tá com um projeto de animação Pra Fox Pra gente fazer a nossa animação brasileira Que legal E agora, esse negócio de Que agora vocês viraram sucesso A Porta dos Fundos Então fica mais policiado O cara fica De vez em quando sai uma nota Assim que fulano não gostou Plágio Até quando? Ou fizeram alguma Isso é o sucesso Passar dos limites Não adianta, é isso A gente já tem Outro dia eu fui acusado de plágio Um vídeo é copiado A gente tem 280 vídeos Aquilo é plágio do policial? Não é plágio Como fui eu que escrevi Esse eu posso falar com bastante autonomia Eu nunca tinha visto aquele sketch Que tinha passado Tem um sketch que é tão igual Tão igual Que é aflitivo De tão igual Que já tá no YouTube também Que era no Dura No vídeo do Dura Que chama O Troco E até os takes são iguais Os quadros são iguais A minha defesa É quase que indefensável A minha defesa é que se eu fosse copiar Eu jamais ia fazer igual Eu ia tentar mudar alguma coisa Porque não ia ser tão idiota Lógico, né? Hoje em dia na internet Você acha alguma coisa igual Em 30 segundos Alguém acha alguma coisa parecida Mas a gente já foi acusado de plágio Mas a gente nunca foi processado Até hoje Não teve um processo Então assim É por isso Porque no fundo Dá uma fórmula aí Porque Bora nós Porque o público Vai na nossa também um pouco Assim gosta Quer rir daquilo ali E acha que releva um pouco A gente nunca pegou tão pesado Assim Mesmo esse vídeo do Dura Ah, mas você dá tapa Na cara da polícia Assim, mas tô dando tapa Na cara da polícia corrupta Né? Então quer dizer Isso acho que todo mundo Quer dar tapa Na polícia corrupta Mas então O porta realmente Agora a visibilidade Aumentou muito E todo mundo quer também Achar alguma coisa Achar uma coisa Que você fale Tirar um pedacinho Pra poder dar clique Pra poder dar view Hoje em dia tem muito isso Hoje em dia tem a não A não notícia Quando o cara fala assim Vai pochar Não vai estar na fazenda Nem ia estar Mas já estão negando Que eu tô E aí você clica Pra ver que história é essa Pô, era uma aí Era uma você ir na fazenda Era uma Mas eu já sou ex-reality show Eu sou ex-medida certa Eu já tenho um reality show Não, não, não Agora uma coisa A gente tem que Homenagear aqui o Porchat Que ele se manteve Porque não sei se você se lembra O Fábio Porchat Ele ia entrar Ele na época Ia entrar No blog do Tetão Sabe o blog do Tetão? São homens com seios Tipo o Bruno Asteta Bruno Asteta Mas o Bruno é grande não É normal Não é normal É o Inhabenta Mas tá beleza Não é normal o homem ter seios E aí Você que é uma mulher bonita Com seios Você tem seios O que você acha dos homens com seios? Ah, realmente eu prefiro Perdão Eu prefiro os magrinhos Bem magrinhos, inclusive Homem com seios É uma O Bola sabe muito bem disso, né Bola? Ai, seio não dá Seio não dá Tem quem goste, né Bola Na época, gente Tem quem goste Tem quem gosta de tudo Nessa vida, né Na época, lembra quando a gente lançou lá o blog do Tetão? Acho que até tem hoje, né O blog do Tetão Inclusive, quem não saiba O Eric é irmão do Tetão O Bruno Asteta É O Bruno Asteta Tem que ser E você fez lá Tava um passo Tava um passo Tava quase no blog do Tetão Tava uma teta Isso Mas aí você Você tá se mantendo Tô conseguindo manter Graças a exercício A alimentação Exercício Ai, vamos mandar um beijo Pra nossa personal Vamos, vamos A Fernanda A gente tá fazendo personal junto Agora eu e minha Como se não bastasse Fazer a peste Fazer um filme A gente agora faz personal junto Acredita Mas eu tô me mantendo Consigo fazer exercício Achar um tempo Eu corro Eu descobri que eu gosto de correr Então eu vou sempre com uma mochilinha No carro com um short Um sapato E uma camiseta Pra onde Deu tempo Tem meia hora Sapato Paro na praia Lá no Rio Corro meia hora Volto e vou pra minha reunião E a fundunga A fundunga Fábio não pede Não tem problema Vai pedir na reunião Vou mesmo Vai pra todos os fundos Vou na reunião Vou sem minutos Tem uns caras que vêm trabalhar Nossa senhora O cara chega Parece que é um pedaço de cocô Andando Você prefere que o mundo Acabe de gás carbônico Eu sou contra Ai, que humor Não, porque agora virou moda Andar de bicicleta O cara gosta Igual tampa de chaleira Ai o cara vem de Osasco De bicicleta Entendeu Não É sério Aquele futum Mas fica um fedor Na emissora É verdade Porra Não precisa Não dá E é um desodorante Não, não tem jeito Não, tem negro Que é meu irmão De Osasco Aqui não tem desodorante Não tem jeito Tem negro Passa um limão Passa sapolio rádio Passa mexerica Na minha época Na minha época Era limão galego O cara vai girando Uma pouca Eu também Mas fica um chapéu Ainda tem limão Já Mas limão Limão galego é o Passa limão galego Galego Ai que suvaco O galego O cara com bem Sem fedê Passa no peito Passa geral Limão galego Imagina você passar um limão No suvaco É um quilo e meio De limão galego Alergia que te dá Muito bem Acedo Pergunta de ouvir Tem aqui a Silterra Pergunta pra você Fábio Sobre a notícia Que o SBT Queria fazer um sitcom Com você O Tom e o Carlos Alberto E o Moacir Franco Chamaram de O Legendários do SBT Isso foi verdade Ou não? Não, não é verdade Fazer uma notícia É muito curiosa Mas não é verdade Infelizmente não é verdade Eu adoraria trabalhar Com o Moacir Com o Tom E com o Carlos Alberto Mas não Não, você não adoraria Fazer uma participação Na praça nossa Trabalhar com o Carlos Alberto Com o Moacir Beleza Tá bom Mas se você sentar Numa reunião Vamos discutir a pauta Isso deve ser curioso O que vai pra hoje? O que vai ao ar hoje? Qual que vai ser a tirada Do Moacir hoje? Mas se você é interessante Não, mas eu participar Da praça É outro lugar Que eu quero ir muito A praça é A praça é nosso A praça é nossa É Pra sucesso Vamos lá Perguntas Sandro Meira Pergunta aqui Fala o seguinte Que você, Mia Imitou perfeitamente Um galo no Jô Ah Se você pode Presentear ao vivo A sua limitação Por favor Ela imita um galo É o que é melhor A minha aça é pra fazer Imitar um galo É, não Eu vou fazer É que é meio ridículo Porque eu tenho que bater a asa Eu não consigo fazer Sem bater a asa Tá filmando Tá filmando Não, é pior que tá filmando Vai Vai Peraí Atenção Perfeito Perfeito Que medo Belíssimo Perfeito Vai fazer comercial De alguma granja Já já Perfeito Muito bom É o free chicken Muito bom Obrigada E a Oliveira Thaís Pergunta pra você Mia Se você nunca pensou Em namorar o Fábio Porchat Ai gente Sabe por que não? Porque a gente já fica Tanto tempo junto Não precisa né Não precisa disso E a gente realmente Se basta assim Né amor Mas acho que se a gente Tivesse um caixa Tivesse alguma coisa Ia atrapalhar tanto Eu vi uma pesquisa Semana passada Que transar com amigo Fortalece a relação A verdade Transar com amigo É uma coisa Namorar É outra Então vamos transar Beleza Passou de três trans Vira vínculo empregativo Exatamente Não gente Calma Não Mas assim Olha só Eu acho que Atrapalha completamente Eu acho que aliás O que a gente tem de melhor É que a gente tem uma química Muito forte A gente funciona muito bem A gente não se apaixonou Isso é fundamental Por isso que a gente dá certo Aí mexe com paixão Aí dá tudo errado Ciumeira É Me lasca Eu lembro do passado Você ficou com 57 Ficou com 16 E o Fábio O Fábio é transeiro Então O Fábio é transeiro O Fábio é transeiro Ele já tentou Ele já tentou Juro Ele já deu aquela encoxada O menino é transeiro Nem quando a gente Estava solteiro Nada Olha sinceramente Fábio Mas você não tem nem um pouquinho De vontade Por essa mal É porque a gente Mas tem uma coisa Que é curiosa Eu penso tanto em trabalho Que eu acho que Eu consegui bloquear Na minha cabeça Se eu comer essa miá Ia acabar com o meu trabalho Ia acabar com o filme Com a peça Com a série Então é melhor Deixa eu bloquear A miá E eu A miá é gostosa Eu até falei Ela é gostosa Ela é gostosa Ela é delita Mas os meus amigos Não assistiam a peça Hoje na série Eu falaram Eu vou assistir a miá Aquela delícia A mulher é gostosa Aí eu percebi Como a miá é gostosa É verdade Porque eu já bloqueei Um pouco isso Não e posso falar também Eu acho que a gente também Eu tenho um namorado Sou muito apaixonada por ele Acho que também Lucas maravilhoso É eu amo ele E o Fábio também Tem namorada Rúli maravilhosa Então acho que também A gente Tá com o coração preenchido Você pode amar vários Ao mesmo tempo Não gente Pode ser Pode se amar mais Ao mesmo tempo Basta você se condicionar Você faz um condicionamento No seu cérebro Isso aí E aí você consegue amar Várias Eu sou convencional Olha Eu sou tradicional Mas eu acho que o homem É mais tranquilo com isso Conseguir amar Umas três ao mesmo tempo Umas quatorze Eu amo só e amo muito Claro É sério Porque eu acho que ele é tão legal Tô me falando sério Como é que vai ficar Quarenta dias longe Então gente Mas ele vai trabalhar Ele trabalha em plataforma de petróleo Olha eu vou te falar Eu já fiquei um mês fora E ele me esperou feliz Então é isso que ele falou pra você Exatamente Ele não falou É a única coisa Que a gente conversa Que a minha fala Ele não falou Eu fico mesmo Eu falo a verdade Ele é idêntico Eu conheço o Fábio Ele fica me jogando a real do homem Gente Eu não acho que todo homem é igual Sinceramente Muito bem Você viu o silêncio aqui Olha eu queria agradecer muito Aê Vocês são maravilhosos Vocês são muito legais De verdade Eu amo vir aqui Muito obrigado Nós também adoramos você Já não é de hoje Há muito tempo Ficamos muito felizes Quando a gente vê você na Globo Fazendo esse sucesso Você merece Obrigada Você é muito boa O Porchat não tem o que falar Fabião não tem nem o que falar Do Porchat esse sucesso todo E eu quero convidar todo mundo Pra ver o espetáculo Meu passado me condena Essa semana já tá esgotado Não tem como você ver aqui A estreia que vai ser hoje Mas você pode ligar lá E já reservar pra semana que vem Aqui no Frey Caneca O telefone é 347222229 347222229 Se você ligar lá agora E falar assim Pra quem atendeu o telefone Chupetinha gostosa Você não vai ganhar nada Você não vai ganhar nada Mas o cara vai estranhar Você vai fazer uma brincadeira Você vai comprar 10 ingressos Chupetinha gostosa Fala assim Não vai acontecer nada Mas vai ser legal Que o cara vai dar uma zoada O espetáculo Sexta e sábado às 9 Domingo às 19h Boa, boa Depois o Porchat também Ele tá com a temporada dele Que esse é o solo Fora do normal É no mesmo Frey Caneca Até 30 de novembro Sexta e sábado às 11 Domingo às 21h Ele comprou o Frey Caneca Vai chamar daqui a pouco Teatro Fábio Porchat Exatamente Mas isso é culpa do Sérgio Sai de nosso produtor Que é maravilhoso E fez tudo dar certo É isso aí É incrível gente Obrigado Porchat Obrigado sempre a todos vocês Que são incríveis de verdade Muito obrigada Sucesso pra vocês Olha esse aqui Esse aqui na programação Da Jovem Pan Girls on Fire Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que existe em nos rodear Eu vejo a vida mais para o parta Satisfação E se tem direito Do firmamento ao chão Hoje o tempo voa o amor Escorre pelas mãos Muito bem queridos Vamos embora Hoje tem a reprise do Pânico na Band E aí hoje né Sena Hoje é sexta-feira Hoje tem a reprise do Pânico na Band Vai ser super legal né Eric Bruno Asteta Adoro Maravilhoso Essa pessoa que particularmente Eu acho top demais né Muito bem Domingo tem o Pânico ao vivo A partir das 21 horas Na Band Ao vivo Estaremos lá Que mais? De importante é só isso De importante é só isso É o que tem Na vida E o Templo de Salomão? Eu assisti ao vivo ontem Eu assisti Caiu a luz Eu assisti um pedaço É Já teve problema com a energia Foi bom Foi bem diferente Tinha umas músicas em hebraico É E tinha uma galera da África Coral africano Realmente comendo Bonito Foi bonito Foi bonito Parabéns Pedir Macedo de Kipá Com a sua barbalha Segunda-feira Ou melhor Terça-feira Daniel Zuckerman vai fazer essa Essa análise Ele é representante da comunidade judaica Boa milhaça É isso aí É Templo de Salomão E ele é expert Ele é muito expert Ele é Vamos embora? Vamos embora Final de semana a cena Vai Final de semana pra todo mundo Que aproveite bem Uma dica boa Um bom motel Um bom motel Não dá pra falar motel De jeito algum Posada do cowboy? Não dá Porque o pessoal tá mais pensando no rodeio E nas festas E o rodeio Oh gente É porque muita gente no rodeio Quer aproveitar e conseguir Nossa baquera Rodeio Vamos embora Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Pra pegar Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Pânico No rádio